Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta sexta-feira. Chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, nós falamos sobre o Festival Morro Dália, que acontece em novembro em São Francisco de Paula. Estão vendo conversos sobre a Feira Gráfica Garganta, que rola neste final de semana aqui em Porto Alegre. E a música no nosso estúdio fica por conta do Paulinho Parada, que está lançando o álbum Sambas para Respirar Melhor. Bom, e vamos começar falando com o Lucas Rank sobre o Festival Morro Dália, que terá sua terceira edição de 11 a 15 de novembro em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. A programação terá mais de 30 shows, além de oficinas, intervenções teatrais, camping, tenda terapêutica e vivências mágicas. Os ingressos já estão disponíveis, o pessoal já está organizando as suas viagens. Lucas, vamos falar então um pouquinho como é que é esse festival. O festival que já é uma mistura de dois festivais de sucesso aqui no sul do país, né, Lucas? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde aos ouvintes e apreciadores da Estação Cultura. Muito bacana estar aqui. O Festival Morro Dália é uma junção entre o Festival Morro Estoque, que é aqui do Rio Grande do Sul, e o Festival Psicodália, que é um festival que acontece em Santa Catarina, Paraná. E a gente uniu esses dois eventos para criar um terceiro festival, né, com o intuito de levar as duas concepções artísticas, mágicas, teatrais, musicais, para aqui o Rio Grande do Sul. Bom, e aí é um festival que tem essa característica de ser um festival imersivo, né? A gente fala assim, bom, a gente vê festivais, grandes festivais musicais e tal, mas esse tem uma característica um pouco diferente, que é levar não só para o interior, deslocar, tipo, de Porto Alegre ou dos grandes centros urbanos, até do interior do estado, mas levar mais próximo da natureza. Queria que tu falasse dessa relação que é importantíssima para o próprio festival, né, que é estar mais próximo da natureza e mais deslocado, mais afastado dos centros urbanos, né? É, exatamente. O conceito, né, do festival é uma imersão onde as pessoas se conectam entre elas, né, através da arte, da natureza, dessa vivência, né, que a gente sente, talvez, muita falta hoje em dia. É uma volta pós-pandemia também, a última edição do Morro D'Alha foi em 2020, logo depois veio a pandemia. Então, ela tem todo esse conceito, né, do Miss Juni, as pessoas novamente, para elas poderem se conectar e esquecer um pouco, né, as amarguras aí do mundo fora, né, e tentar conviver inteiramente juntas, assim. Bom, então são pessoas de, a questão do acampamento, das várias possibilidades artísticas e sonoras também. Eu queria falar um pouco desse cast aí, que é essa ideia de alternativas, não só musicais, mas também alternativas nos estilos de vida também, né? É, exatamente, né, a gente sempre, né, a narrativa de um mundo sustentável, né, é também um dos approach do festival, além de unir as artes, né, a gente trabalha muito com oficinas, com tendas holísticas, com teatro, e isso se unindo a shows, né, e diversos estilos musicais dentro da cultura alternativa, da cultura que vai do rock, da música brasileira. Então, é uma potente união de vários elementos da arte ligados com as pessoas e com essa integração real com a natureza, né, porque a pessoa entra lá dentro e ela entra num mundo que está ali, longe do caos urbano, principalmente também de redes sociais, e a pessoa vive aquele período durante cinco dias, né, essa, realmente, essa imersão para si, buscando o calor das pessoas junto com a arte. Por isso que a gente também está falando justamente agora, né, a gente está com antecedência legal, porque as pessoas precisam se programar para poder estarem num festival como esse, porque não é pensar assim, ah, vou ali e já, não, porque o lugar é um pouco mais afastado, então as pessoas precisam pensar na sua logística de deslocamento, na sua logística de hospedagem, e também pensando justamente nisso, esse ano também tem um formato um pouco diferente, os ingressos estão sendo vendidos também por dia, por noite, né, porque às vezes o pessoal, normalmente, esses festivais são, o pessoal vai e fica do começo ao fim, né, o Morro Dália, esse ano, tem essa característica um pouco diferenciada, né. É, exatamente, né, a característica é isso, é passaporte único, porque a pessoa tem que viver essa experiência de estar lá dentro, né. Esse ano, como o Festival de 11 a 15 de novembro e em alguns locais não vai ter o feriado, na segunda-feira, a gente optou, né, a pedido do público também, de fazer combos, né, a segunda e terça, sexta, sábado, domingo ou por dia, então tem essa característica, né, que as outras edições não tiveram também. Bom, vamos falar alguns dos destaques rapidinho, então, Lucas, por favor. Então, esse ano a gente vai ter muitas atrações bacanas, a gente vai ter Gilson, Duda Beach, Doralice, Otto, Bloco da Laje, Cuscubaio, Supervão, Camille, uma menina da França, então, o festival tem essa característica de ter muitos estilos e também ter novos artistas e artistas já consagrados dentro do cenário brasileiro, né, a gente vai ter Bel Medula, vai ter Alice Kranen, né, Valéria Barcelos, então o cast é bem bacana, né, e diversificado, assim. De artistas da cena local, nacional e inclusive internacional. Isso é uma das crenças mais interessantes dos festivais também, que a gente tem artistas que estão fora do mainstream, então, um espaço para descobrir novos artistas sempre é um espaço de festivais. Então, a terceira edição do Morro Dália, de 11 a 15 de novembro, Paradouro, Rota das Barragens em São Francisco de Paula e todas as informações com os dias, todas as atrações e como conseguir os ingressos e as formas de comprar no www.morrodalia.com.br. Lucas, obrigado pela tua presença aí, quero um bom festival pra vocês aí, e até a próxima. Valeu, brigadão do Mício, um salve a todos e todas. Certo. Bom, Estação Cultura dessa segunda-feira segue com música agora no nosso estúdio com Paulinho Parada. Vou cantando a vida Sem vergonha de errar Porque caminhando é que se aprende Um dia a tempestade vai passar Quando a chuva vem, enfim Por saudades de alguém Vai molhando o meu jardim Isso tudo agora me faz bem Vou cantando, vou cantando a vida Sem vergonha de errar Porque caminhando é que se aprende Um dia a tempestade vai passar Quando a noite esconde o sol Traz a lua pra meu bem O teu canto é meu farol Isso tudo só a gente tem Vou cantando, vou cantando a vida Sem vergonha de errar Porque caminhando é que se aprende Um dia a tempestade vai passar Vai passar Um dia a tempestade vai passar Vai, vai Um dia a tempestade vai passar No segundo bloco tem mais música com o Paulinho Parada Que hoje está acompanhado pelo Max Garcia e o Maicon Paquetá Também converso com o Paulinho sobre o lançamento do álbum Samba Pra Respirar Melhor Bom, do meu lado já está o Wagner Melo e a Mitch Mendonça Produtores da Garganta Feira de Artes Gráficas e Publicações Independentes O evento chega em sua segunda edição neste final de semana Reunindo artistas, editores, coletivos e quadrinistas do Rio Grande do Sul e do Brasil Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Vamos falar um pouco sobre essa feira que é jovem Está chegando a sua segunda edição E a ideia é mais ou menos essa que a gente resumiu aí Juntar, reunir Isso, Wagner, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite A gente sempre fica muito contente de poder estar aqui Divulgando esse movimento que a gente está começando a fazer Então, a Feira Garganta, ela chega na segunda edição A primeira aconteceu em junho No Barraco Cultural A gente permanece nesse espaço fazendo essa segunda edição da feira Que está um pouco maior, assim, nesse momento A gente recebe 39 expositores de quatro estados Teremos expositores além aqui do Rio Grande do Sul De Santa Catarina, de São Paulo e também de Minas Gerais A gente sente que é um movimento que ele realmente vai se expandindo Na medida que a gente vai estreitando laços com outros artistas Com outros editores também E a gente sente que é esse movimento de troca A gente faz o convite e recebe as pessoas com muito desejo Com muita vontade de apresentar seus trabalhos, suas produções E a gente está dialogando com o público E as artes gráficas, elas nos dão muitas possibilidades A gente queria que tu falasse um pouco das possibilidades dos trabalhos Que estão lá representados e dessas pessoas Que têm se juntado a vocês para mostrar os trabalhos E dessas editoras também, do pessoal que está lá em geral Então, na Feira Garganta, a gente reúne editoras independentes Coletivos, artistas Pessoal que trabalha com publicações Com gravuras, fotógrafos Obras originais, também bordado Aquarela Várias técnicas artísticas Com essa intenção mesmo De fomentar suas narrativas Através desses recursos E também É interessante porque é o momento que tu tem a possibilidade De conhecer o trabalho Falar com o artista Perceber também o processo criativo É uma zona de criatividade Então Eu e o Wagner A gente se conheceu em uma feira gráfica A gente circulou A gente circula pelas principais feiras gráficas Aqui da América Latina Então, acho que a feira é esse movimento sem igual Tanto de circulação E possibilitar o mercado de arte independente Aqui em Porto Alegre De fomentar esses artistas Essas pessoas Quanto aproximar do público que aprecia Que aprecia essa produção autoral também E essas feiras têm sempre essas duas características Que é aproximar os artistas Que muitas vezes trabalham com muitos trabalhos Muito diversos, muito diferentes E o público E o público muitas vezes vai Às vezes atrás Da sua predileção artística E acaba descobrindo um universo gráfico Que ele é muito extenso É isso O que a gente percebe É realmente essa multiplicidade de criações Esse ambiente das artes gráficas O que ele proporciona Eu acho que é sempre o experimento gráfico Então, as possibilidades realmente são muito múltiplas Assim como a MIT trouxe essa variedade Que nós teremos ali de artistas e de editores Isso pode encontrar desde o desenho Um desenho mais clássico Até uma narrativa Que vai trazer experimentos de qualquer material Então, eu acho que é realmente muito rico Esse encontro e essas múltiplas narrativas Que vão estar passando por lá Bom, e vocês estão oferecendo inclusive A possibilidade das pessoas Que são público e espectador Se transformarem em artistas Ou pelo menos experimentarem-se de alguma forma Através das oficinas As oficinas já abriram as inscrições Mas ainda restam algumas poucas vagas E as inscrições acontecem nos dois dias de feira Exato Nessa edição a gente consegue Então, nessa vontade de expandir Para além das exposições dos artistas Que as pessoas também possam experimentar O fazer gráfico Então, nessa edição a gente oferece duas oficinas Uma é com a Iris Tanaka Que vai oferecer uma oficina de origamis E também o Nestor Júnior Que está vindo de Florianópolis Para participar da feira E ele é um aquarelista Tem um trabalho muito rico E ele vai compartilhar um pouco Desse saber dele Com as pessoas que estiverem afim De experimentar Medici, então eu vou pedir para tu fazer o seguinte Falar para as pessoas Como as pessoas podem ainda se inscrever E também como a ideia da feira Ela continuar acontecendo E com certeza Conforme ela vai acontecendo Mais pessoas vão sendo aglutinadas Nesse movimento Isso tem funcionado Não só com artistas Mas também com o público Então é interessante as pessoas Irem acompanhando vocês Então onde as pessoas Acompanham vocês pelas redes Para saber os novos passos da feira Além de saber a programação Que vai acontecer nesse final de semana E também se inscrever Para as oficinas Que ainda As vagas que ainda estão E ainda restam Perfeito O nosso canal de comunicação É no Instagram É Arroba Feira Garganta Quem tiver interesse De participar Das oficinas Pode se inscrever Pelo e-mail Feira Garganta Arroba Hoje e-mail.com Ou ali pelo Instagram Também E a feira tem essa intenção De acontecer A cada três meses Então Quem tiver interesse Quer se lançar Nesse circuito De artes gráficas Também é interessante Visitar a feira Conhecer Saber como Como acontece E acompanhar nas redes Também Para acompanhar as inscrições A chamada A chamada nacional Para quem tiver interesse Em somar Com a feira garganta Aqui em Porto Alegre O virtual é bacana Para o pessoal entrar Em computar ali Se não se perder de vista Mas o importante É estar lá Na feira Fazer esse Mais do que um network Essa aproximação Esse compartilhamento De ideias Visitando a feira Que é um espaço Super bacana também Que está disponível Ali O público de Porto Alegre Que muitas pessoas Não conhecem Que é o Barracão Cultural Para Tim Inclusive Do Parque Farroupilha Isso O Barraco Cultural Ele é um espaço Que já existe Há 15 anos Na cidade Ele é um espaço De cultura Que existe há 15 anos Já na cidade Um lugar de Bastante potência Tem encontro De aproximadamente Onze Trabalhadores Trabalhadoras da cultura Fazendo seus movimentos Ali dentro Tem uma articulação Bastante forte E o resultado Dessa feira Existir nesse espaço Também é um pouco Desse movimento Que existe nesse lugar Então Acho que é importante A gente ressaltar também A importância Desses espaços Desses espaços Que persistem E resistem Mesmo nesses tempos Meio estranhos O pessoal ali Que a gente acompanha Desde o início Galeria Mascate Barraco Cultural A gente está acompanhando Faz tempo Então Feira Garganta Sábado e domingo Das 14h Às 20h Barraco Cultural Rua Laurindo 332 Entrada gratuita E o Instagram Como a gente falou Arroba Feira Garganta Wagner, Mitch Obrigado pela presença De vocês Parabéns pela feira Uma boa feira Para vocês Nesse final de semana A gente se vê por lá Certo? Obrigado A gente agradece Esperamos todo mundo lá Certo Bom, agora a Estação Cultura Faz um rápido intervalo Mais na volta Tem mais música E eu ainda converso Também com o Paulinho Parada É um instante só E a gente já está de volta Por que caminhando É que se aprende Um dia a tempestade vai passar Se bebe o poema Nas coxas mal feito Na mesa de bar Mulher toda sonhos Em sonhos se come Na mesa de bar Conversa afiada Olhares perigos Jogadas perdidas Em mesa de bar Projetos desfeitos Ideia afogada Num copo vadio Na mesa de bar Vamos nós Na fuga do bar Vizinho de mesa Te olhando do avesso Sorriso travesso Te pondo de pé Lembrando sereno Que a vida lá fora Parou pra que possas Parar um suspiro E sair novamente E sair novamente Com ares refeitos Mergulhos no mundo Projetos perfeitos Até que um gole Um gole Outros goles Te chamem de volta Pro pé de um poema Na mesa Na mesa de um bar Na mesa de um bar Na mesa de um bar Estação Cultura de hoje Está recebendo Paulinho Parada E ele vai lançar Na próxima terça-feira Oito da noite O álbum Sambas para respirar melhor Lá no Teatro Renascença Que fica aqui Em Porto Alegre Paulinho Parada Seja bem-vindo Aqui em Estação Cultura Michael e Max Também Bom Conta um pouquinho pra nós Desse álbum Esse álbum Que vem sendo elaborado Também Tipo ali junto Com a tua pesquisa E também nesse período De pandemia Tipo o título Remete muito a isso Também né Paulinho Pois é Sabe que Nesse período De isolamento Eu acho que a minha história Se intersecciona Com a de muitos músicos De muitos artistas A gente ficou ansioso Mas Ocorreu comigo Que eu me mudei Na pandemia Comecei em uma família nova Me casei e tal É E Aí minha filha nasceu Minha filha Ana Júlia E me inspirou Por exemplo A composição que eu vou cantar Daqui a pouco Com o Eduardo Pita É Respira Que eu fiz em parceria com ele Agora eu cantei Mesa de Bar Uma parceria com o Sérgio Guimarães Então as coisas foram acontecendo Até surgirem sambas Pois é Apesar de ser um Um disco Que pensa um pouco As composições Pensam na questão do isolamento Muitas parcerias também Né cara Ao mesmo tempo Que teve um momento De afastamento Desses músicos Pensar um pouco Sobre si Mas a conexão Entre os músicos Continua acontecendo Innecessária também É Por exemplo Conhecer o Eduardo Pita Foi online Foi uma troca de mensagens Até um pouco de ciúmes Porque o Eduardo Pita Estava compondo com Elias Barbosa Meu outro parceiro Eu Poxa Elias Cadê Quem é o Eduardo Quem é esse cara Aí eu mandei mensagem Para o Eduardo Pita Porque eu admiro muito O trabalho dele E fizemos uma parceria Começou com um topeio E uma empreitada E depois respira E as duas estão nesse álbum Pois é E esse álbum Segue a ideia Que eu ia falando Que tu tem pesquisado Que é sobre o samba E muito sobre esse samba Que é praticado Feito Pensado aqui No sul do Brasil Né cara Sim Porque Imagina só Eu conto Rapidinho assim Que quando eu era criança Não tinha internet Não tinha essas coisas Né E eu vinha Meu avô me pegava na escola E tinham vários barzinhos Com música ao vivo Ali eu conheci os músicos da noite Conheci o Plauto Cruz Conheci o Fabrício Rodrigues E quando eu me tornei um músico Também Eles eram minha referência Então eu acho que minha pesquisa Tem a ver com essa vivência Que eu tive na noite O Max até brincou Disse Poxa tu tem 33 anos Tá com esse cabelo branco Aí Mas é verdade Eu acho que tem a ver com isso Então eu reconstitui a obra Do Plauto Cruz Eu Da dona Luiz Helena Recentemente E tem a ver com essa busca Pela identidade Da nossa música local Aqui Bom E esse mergulho Né cara Nessa Desses dois músicos Que tocaram muito da noite Que não só o samba Mas o choro Essas músicas entrelaçadas Né cara Essas musicalidades da noite De grandes instrumentistas Também te ajudaram A dar um caminho Pra esse disco também Sim 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 Porque a minha ideia Claro Meu sonho Daqui a pouco É gravar o cancioneiro Dos compositores gaúchos E pra coroar Assim O show Que vai ser no Teatro Renascença O show de lançamento Eu vou fazer releituras Da composição de Zilá Machado Calmaria Do Domingos Costa O Papa do Cavaco O Papa do Cavaco Um músico antigo Já falecido Com a canção Cavaquinho de Valor Do Dirk Costa Cigano Que é o meu padrinho musical E Plauto Cruz Também com força atraente Então tem muita coisa Que eu quero mostrar Coisa de gravação Foi tudo online mesmo Do Respira A música A canção Respira Que foi uma produção Do Tute Rodrigues E já está nas plataformas virtuais Que a gente vai lançando antes Mas também dia 18 Está todo o álbum No streaming Bom E no dia 18 O lançamento Lá no palco Do Teatro Renascença A partir das 20 horas Ingressos No Simpla www.simpla.com.br E também Na bilheteria Do Teatro Renascença E aí Depois Do show Também pode conferir Nas plataformas digitais O álbum Com algumas coisas Já saindo Antes Como O Paulinho Parada Nos disse Paulinho Max E Maicon Paquetá A dupla de M's Ali no acompanhamento A gente Agradece a presença de vocês A gente vai encerrar O Estação Cultura Desta sexta-feira Com um pouco mais de música Aqui no estúdio Do Paulinho Parada Na segunda-feira A gente está de volta Com mais um Estação Cultura Inédito A partir das 6 horas Da tarde Um bom final de semana A todos E um pouco mais de música Para nós Por favor, Paulinho Onde tem amor Tem urgência Profundidade É convivência Ser presente É ser encontro Me dê a mão Me sinto pronto Respiro e lembro Que a vida Nos entrega muito mais Semente de humanidade Vive na simplicidade Que deixe escuro Que deixe escuro pra trás Em cada sorriso no agora Mora um verso Que ainda não fiz A palavra de amparo Um abraço Ser humano É o que te faz feliz Plenitude É a flor da esperança Que ajuda a espantar Tempo ruim Siga a luz E seja você mesmo Que eu prometo Darei o melhor De mim Eu canto Porque a vida Vale a pena Pra espantar Qualquer problema O melhor É ser feliz Eu canto E meu corpo Engrandece Minha alma Transparece A razão A razão Do meu Cantar Eu canto Porque a vida Vale a pena Pra enfrentar Qualquer problema O melhor É ser feliz Eu canto E meu corpo Engrandece Minha alma Transparece A razão Do meu Cantar Arrasando O meu Cantar Arrasando O meu Cantar É convivência Ser presente É ser encontro